Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje nós vamos jogar Among Us de novo Porém, sem ser em live, né? Porque como vocês sabem, a gente sempre joga fazendo live Então dessa vez, não, dessa vez nós vamos jogar sem estar fazendo live Nós vamos jogar mesmo, entendeu? Jogar o jogo Antes de começar aqui, enquanto eu espero a galera lá do meu Instagram entrar Porque pra quem não sabe, quando eu vou gravar vídeo Among Us Eu sempre peço a galera lá do meu Instagram pra entrar comigo Se você não me segue no Instagram, é arroba Brenner, tá bom? Meu Instagram mudou, não é mais arroba Brenner Mariano Agora é só arroba Brenner, beleza? Se tiver algum arroba Brenner Mariano lá, não é o certo O certo é arroba Brenner, então entra lá pra me seguir direitinho, fechou? Hoje particularmente eu vou jogar com o Rinaldinho de novo Eu chamei ele, chamei ele pra jogar enquanto eu ainda tava lá na Mansão Elo Falei, ô, vamos jogar um Among Us e tudo mais Aquele dia eu te eliminei, né? E tudo mais, ele ficou um pouco, assim, com raiva Ele quis se vingar de mim Então dessa vez é a oportunidade pra ele se vingar de mim Vamos ver se ele vai conseguir, entendeu? Bora lá, a galera já começou a entrar aqui já Vamos só esperar agora encher, dar 10 pessoas E aí a gente começa essa gameplay Vamos lá, galera Entrou 10 pessoas aqui Começando em 3, 2, 1 e já Beleza, vamos ver se eu vou ser impostor Vamos ver Tripulante Tá, tem dois impostores entre nós Vamos começar aqui, tirar essa tela E já vamos começar A Alice veio junto comigo, né? A roxinha Então eu estou com o roxo Tomara que o roxo não seja Eu não acredito que eu já comecei junto com o impostor Meu Deus do céu Ele já me eliminou, véi Ah, isso não é legal, mano Isso não é... Que isso? Já eliminaram duas pessoas Ou o Lucas sem querer foi eliminado Ou foi desconectado Eu não sei Tá, já foi eliminado de início A galera tá aqui Brenner, 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 Rinaldinho Galera, tem que falar É quem foi Quem foi que me eliminou Quem foi a roxa A roxa não tá falando nada Ela vai ficar caladinha Porque se bem que chegou uma pessoa ali E viu ela Será que viu ou se não viu? A galera tá votando A galera tá votando em quem? Não sei Mas enfim Votação acabou Ih, a galera votou no Reinaldo Por que a galera votou no Reinaldinho, gente? Não, não faz sentido, pô Tadinho Sacanagem Ele não era impostor, gente Por que que ele me... Ah, se bem que faz sentido ele me eliminar Porque eu eliminei ele na última, né? Então a galera pode ter pensado Ah, o Reinaldinho tá de vingancinha E tá querendo eliminar o Brenner Faz sentido, galera Faz sentido Parabéns Outra pessoa já foi eliminada Porque o azul escuro já viu Caraca Eles estão eliminando rápido, hein? Alice Você tá eliminando rápido, filha Desconfio da roxa Isso Boa Ué Reinaldinho Reinaldinho falou Desconfio da roxa Mas o Reinaldinho não tá eliminado? Calma, não tô entendendo Ah, eu acho que ele falou isso Antes de começar essa outra votação A galera já tá aqui Alice Ó, falaram que é a Alice Ah, já falaram que é a roxa Ah lá, ó O verde falou que é a roxa Alice eliminou o Brenner É verdade Pronto Tchau roxa Foi você que me eliminou, né? E agora foi eliminada Foi votada, inclusive Foi picada da sala Alice era o impostor Parabéns, galera Boa, boa, boa É Alice Da próxima vez tem que jogar melhor, hein? Não vale a pena sair eliminando qualquer um Tem que pensar, entendeu? Esse é um jogo pensado Esse é um jogo de estratégia O Reinaldinho, tadinho Ele não teve nem tempo de fazer estratégia Depois eu vou até mandar um áudio pra ele Zoando ele aqui Porque ele não teve nem tempo de fazer estratégia nenhuma Depois que acabar as rodadas aqui Vamos mandar um áudio pro Reinaldinho? Vamos, né? Vamos, vamos, vamos Na moral, depois eu vou mandar um áudio pro Reinaldinho Vamos lá Vamos continuar fazendo as tasks Pelo menos Que é de tasks que a gente termina, né? Pode ser que a gente vença só pelas tasks Ó, tem um monte de gente aqui dentro, hein? Tô fazendo minhas tasks aqui, ó Mas tem o azul, o verde claro E o verde escuro Se um deles for impostor aqui, ó Já era pra todo mundo, entendeu? Não tem nem conversa, não Mas eu acho que não vale a pena o impostor eliminar aqui dentro Porque tem três pessoas, né? E o tempo de eliminação, ele é longo Então, querendo ou não, não daria pra eliminar as duas pessoas Antes de abrir a porta Ó, uma pessoa foi reportada O corpo do verde claro Ó, tava junto o verde claro, o verde escuro e o azul escuro Vamos ver o que o azul escuro vai falar aqui E aí, azul escuro? Você conseguiu ver quem eliminou? Será que foi o verde escuro? Pior que eu não sei, véi Eu não faço ideia Eu falaria que é o verde escuro Porque eram os três que estavam juntos Azul escuro, verde escuro e verde claro Verde claro foi eliminado Se o azul escuro reportou Ah, pode ser o azul escuro também Eles não tão falando nada Por que a galera não tá falando nada? Eles só tão votando, tipo assim Eles não tão falando nada E aí, gente? Eu acho que a galera votou no azul escuro E o azul escuro tá calado, olha só Por isso que eu coloquei o tempo de votação longo também Pronto, votaram no azul escuro Azul escuro acabou de sair Se for ele, acabou a partida A gente vai em outra Se não for ele, ainda tem Não era Meu Deus, era o azul escuro, então Meu Deus Eu acho que era o verde escuro, na verdade, né? Olha lá, ó Verde escuro, ciano e laranja Que estão vivos Meu Deus E olha lá, ativaram a sabotagem Deixa eu tentar fazer test aqui rápido Mas eu acho que não vai dar tempo, não Ó, o ciano veio fazer a sabotagem Verde escuro vai eliminar ele Quer ver? Quer ver? Não, não vai? Ah, ele foi pro outro lado Nossa, você viu a bugada que deu? É a internet de alguém Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Tá fazendo a sabotagem ali embaixo Vai, gente, é só eliminar um Eliminou, eliminou, eliminou É agora, é agora, é agora Cadê? Os fantasias estão tudo aqui Estão me confundindo Cadê, gente? Ninguém vai eliminar ninguém? É só eliminar que acaba o jogo Caraca! Elimina logo! É só eliminar que acaba! Ai, apertaram o botão Nossa, era o ciano Caraca, galera Era o ciano Impostor Por que que ele resolveu a sabotagem? Não fez sentido É, ele ganhou de qualquer jeito, né? Mas não precisava nem ter feito a sabotagem Caraca! Bora de novo Bora jogar mais uma vez aqui Agora deixa eu e o Hinaldinho vivos Pelo amor de Deus Vambora! Começando! 5, 4, 3, 2 e 1 Bora lá Será que eu sou impostor? Ah! Tripulante de novo Beleza, não tem problema não Vamos lá Começou Começou Eu já vou fugir aqui Porque eu não quero ficar perto de ninguém Tá perigoso Não quero dar mole Ó, o Rocha entrou aqui E... Não sei se ele foi fazer task não Mas o ciano também tava ali dentro Eu vou só fugir Sério mesmo Eu vou só fugir Eles tão vindo todos atrás de mim Ó Sai daqui Pelo amor de Deus Não fica atrás de mim Ai, sai, corre O que que tá na câmera? Tem alguém nas câmeras, galera Vamos ver se tem task aqui embaixo pra fazer Ó, já tem o amarelo e o verde ali embaixo Fazendo task E o vermelho Vermelho e amarelo agora Ficaram lá dentro Eu quero voltar lá Pra ver se um deles Foi eliminado Vermelho ou amarelo Se o vermelho ou o amarelo Saírem daqui de dentro É eles Não, é o ciano que tá aqui Tá Vamos aproveitar que tá todo mundo aqui E vamos fazer task, né? Porque se tem um monte de gente aqui Não faz sentido eles eliminarem alguém aqui agora Pronto Beleza Desci Ficou lá ciano Vermelho Ah, o rosa me eliminou, galera Ah não O ciano viu Caraca, o ciano passou por cima do corpo Meu Deus O ciano passou por cima do meu corpo e não me viu, velho O laranja que me viu Ah, galera Eu nem consegui jogar direito Eu queria jogar mais Tá, vamos ver O Reinaldinho ainda tá vivo Reinaldinho Nossa, dá vontade de mandar um whatsapp pra ele Falando assim É o... Pera É o rosa É o rosa Mas eu não vou fazer isso, né, galera Vamos esperar pra ver quem que eles vão votar O Reinaldinho falando Quem? O azul escuro É, todo mundo escapou Ninguém sabia em quem votar Todo mundo acabou escapando Pelo menos agora a gente consegue fazer task mais rápido, né? Não precisa também ficar naquela enrolação Andando devagar Com medo de todo mundo A gente consegue acabar nossas tasks todas E ficar atrás do impostor Pra ver quem que ele vai eliminar, entendeu? Ou então a gente pode ficar atrás do Reinaldinho O que vocês acham melhor? A gente pode ou ficar atrás do Reinaldinho Ou ficar atrás do impostor Vamos lá Vamos resolver as tasks aqui logo Pra gente ficar livre de tasks E poder só ficar andando, entendeu? Tem muita task, velho Essas tasks de motor inferior Você perceberam que essas tasks não fazem muito sentido? Se consertar um problema fosse fácil assim A nave poderia colocar até eu lá pra consertar as coisas Se bem que eu acho que não seria uma boa ideia Colocar pra consertar nada não Pra falar bem a verdade pra vocês Mas enfim Vamos fazer a task dos fios Tem task aqui do lixo? Não Aqui dentro? Não Deixa eu ver Ah, tem task lá na direção Aqui, ó Aqui, task aqui dos fios Bele Ih, amarelo O Reinaldinho O Reinaldinho apertou o botão Reinaldinho apertou o botão E aí, Reinaldinho? Ele viu alguém Eu acho que ele viu alguém Brenner Oxi Eu já tô eliminado, meu filho Tá, o filho de claro falou eu O roxo tá perguntando quem é E o amarelo Rosa correu atrás de mim Eita Rosa Caraca, o Reinaldinho tá falando que é o Rosa Caraca Boa, Reinaldo Boa Meu Deus Comunicadores se abotados Será que galera vai lá do Reinaldinho e vai votar no Rosa? O Reinaldinho desconfiou da Rosa, velho E a Rosa realmente é a impostora porque ele me eliminou Vai, vai, vai Vota na Rosa, por favor Todo mundo Vota só a laranja Vai, laranja Vota na Rosa Pra ela sair, pelo amor de Deus Votaram Votaram A Rosa saiu Meu Deus do céu, a Rosa saiu Boa, Reinaldinho Boa, cara Boa, boa, boa Caraca Realmente Rian era um impostor O Reinaldinho, caraca O Reinaldinho jogou bem agora, hein Caraca Vamos ver agora quem vai ser o próximo impostor Deixa eu ir fazendo minhas tasks aqui Senão eu não vou estar ajudando meu time, né E meu time é dos tripulantes Então vamos fazer aqui rapidamente as tasks Nossa, a task da folha, velho A folha não obedece a gente direito Vocês já perceberam? A gente aperta pra folha Embora ela fique andando Devagarzinho Tá, vamos fazer as tasks aqui Agora vamos subir E vamos fazer a task de onde está a setinha ali Eita, o verde claro apertou no botão O verde claro apertou Será que o verde claro viu algum impostor eliminando? Será? Ó O rosto sempre fala Who? Tipo, quem? Vamos ver, vamos ver Verde claro, manda cal Manda cal Vamos ver se vai acertar Ó O Rian tá falando Brenner R, ó Já era Não, verde claro Não é o Reinaldinho O Reinaldinho acabou de falar que é o Rosa E o Rosa foi eliminado Como é que é o Reinaldinho? Não faz sentido isso Não é o Reinaldinho, gente Pelo amor de Deus Acredita, confia Não é o Reinaldinho Não é o Reinaldinho Pelo amor de Deus Não faz sentido ser o Reinaldinho Tá, bora Bora lá, bora lá Eu confio em vocês Ah, votaram o Reinaldinho Não é possível que a galera achou que é o Reinaldinho, véi Não é possível Eu não tô acreditando O Reinaldinho acabou de falar Quem era o impostor, o outro impostor Por que que ele entregaria seu próprio parceiro? Não faz sentido Ah não, verde claro Você acabou com o jogo Você acabou com o jogo Não faz sentido Na verdade, quem acabou com o jogo foi quem foi na sua onda Quem acreditou, gente Não, pô Não faz sentido, não Calma, vamos acabar aqui, ó De fazer as tasks E aí a gente Será que o verde claro é impostor? Se o verde claro for impostor O verde claro é muito bom jogador Porque ele falou uma coisa Só que ao mesmo tempo Se a galera tivesse pensado direitinho antes de votar A galera ia falar assim Pera, por que que o verde claro tá falando que é o Reinaldinho Se o Reinaldinho que entregou o outro impostor Aí a galera não ia votar no Reinaldinho Só que como a galera votou o Reinaldinho Ô, sério mesmo Galera, pelo amor de Deus Vamos pensar em Tiquim, né? Ué, faz sentido não, ué Quem que é o impostor? Pior que eu nem sei quem que é o outro impostor Eu tô só aqui fazendo minhas tasks Direito Nossa Alguém fez uma task aqui Que subiu pra caramba Olha A galera tá fazendo task E a barra tá subindo bastante Bora lá então, galera Bora resolver as tasks Dá pra gente ganhar ainda Se bem que a galera não tá me ouvindo, né? Esse vídeo Isso aqui é uma gravação de vídeo Não é uma live Quando é live eu consigo falar pra galera Galera, faz task E a galera corre e faz task Só que como não é live Eu não consigo nem conversar com a galera Eu preciso só jogar Eu posso falar aqui, ó Galera Pera, eu tenho que falar com os fantasmas Ó, galera Acabou Ah, fomos derrotados Era o vermelho, cara Poxa, Diogo É, ele jogou bem Porque ninguém descobriu quem era ele Ele nem se manifestou no jogo direito Diogo Você jogou bem, cara Meus parabéns Você jogou bem demais Se inscreve no canal se você não for inscrito Pra você não perder nada Eu posto vídeo todos os dias aqui pra vocês E deixa bastante like aí no vídeo Pra você mostrar que gostou E pra eu poder trazer mais vídeos desses pra vocês Fechou? Então é isso, galera Um beijo Muito obrigado pra quem assistiu esse vídeo até aqui Tamo junto E tchau 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 Obrigado.